Mas esse hardware, esse Facebook, essas coisas, internet, só tem notícia ruim nesse trem. Impressionante, hein? Alô, Zonércio. Aqui, aqui é o Astolfo, caseira do sítio. Fala, Astolfo. Não, sim, tranquilo, tudo certinho, aconteceu alguma coisa? Ah, então, Zonércio, eu vou falar pro senhor, eu tenho notícia. Sabe o que aconteceu? O cachorro, o cachorro do senhor morreu. Meu cachorro morreu? Meu cachorro morreu de quê? Pai, ele comeu carne podre, Zonércio. Ele comeu carne podre. Carne podre? O que vocês deram carne podre do meu cachorro comer? Não, Zonércio, ele comeu carne podre por conta própria. É, foi por conta própria porque ele comeu carne podre. Onde é que meu cachorro comeu carne podre, Astolfo? Ô, 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 Sô Nércio, então, o que aconteceu foi o seguinte, ele comeu carne podre do seu cavalo de raça que morreu. Meu cavalo morreu? Como assim meu cavalo morreu? É, morreu, ué, morreu. Não, mas dei calma, Camus, você tá muito estrapado. O negócio seguinte, sabe quem morreu? É de carregar água na carroça. Mas o que meu cavalo de raça teve que levar água na carroça? É, é de carregar água na carroça. Aí, só que é o seguinte, sô Nércio, Ele carregou água na carroça, é pra pagar um incêndio na casa do senhor, né? Mas que incêndio? Que incêndio é esse, Astor? É, sabe o que aconteceu? A vela de sétimo dia, né? Rolou pela sua e pegou na casa inteira. Mas, Astor, pra que vela? Aí tem energia elétrica, ô. Não, a meta não é pra energia. A vela de sétimo dia era pro velório. Mas que velório? Que velório de quem? Uai, ô. Ô, ô. Sua merk. O negócio é o seguinte. Você sabe que eu sou caseiro aqui dos sítios. Você sabe disso, né? Sou caseiro aqui dos sítios e eu tenho que proteger o sítio, né? Aí, de noite, né? De noitinho, eu vi um burro entrando dentro da propriedade. Dentro da propriedade, assim. Aí eu falei, ó. Eu gritei. Lá vai fogo! É, lá vai fogo. Aí o senhor me pediu que que aconteceu, uai. Era a mãe do senhor, ué! O que? Minha mãe? Credo, esse povo da cidade é meio brabo, né? Só por causa de um cachorro, ué! O homem tá estourado Quem deu as partes? Não, 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 não. E então, é assim. Esse povo da tarde... O homem tá gelada deAME tá em casa com o Fábio... E aí! ... ... ... ... ... Obrigado.